Você vai conhecer agora a pequena Yasmin e também Priscila, auxiliar administrativa de 28 anos, que convive com anemia falciforme desde que nasceu, mas só conheceu a doença aos 17 anos. As duas frequentam a Associação de Anemia Falciforme. Com apenas dois anos de idade, Priscila foi internada no hospital com as mãos e a barriga inchadas. O diagnóstico, anemia falciforme. A mãe a levou para o posto de saúde, que a encaminhou à Santa Casa. Lá, ela ouviu uma explicação superficial sobre o que era a doença. Minha mãe interpretou como uma anemia normal. Desde os dois aninhos até os 17, ela me tratava como uma anemia normal. Me dava bife de fígado, me dava suco de beterraba com cenoura, ela me dava essas coisas. Ela não sabia o que realmente era. E ela achava que pela dor, era a dor que vinha, que era normal. Que tinha dor, mas que era uma anemia, também anemia normal. Não era uma doença tão grave como anemia falciforme. Mesmo tendo acompanhamento, Priscila só veio a ter a real noção do que se tratava a doença aos 17 anos, depois que um voluntário da Associação de Anemia Falciforme explicou o que era. Ele falou se eu tinha conhecimento. Falei que tenho. Eu falei, ah, tenho. É uma anemia normal, é só colocar alguns pregos na panela e comer. O feijão, que a gente já fica mais forte. Ele falou, não. Aí ele foi e me explicou tudo. Aí foi que eu vim conhecer a Associação. Priscila aprendeu coisas básicas, como a importância de beber bastante água, por exemplo. É só um, assim, quando alguns médicos não sabem o que é essa doença, que eles perguntam assim, o que eu posso te dar para assar a dor? Aí é meio complicado, né? Que a gente tem que explicar para eles o que eles podem te dar. Como eu tenho essa úlcera, agora eu tenho muita dor. Aí você chega no hospital e ele fala, de piruana, resolve? Aí eu falo, não, tem que ser o mais forte. Aí ele fala, o quê? Aí eu tenho que falar, então me dá um tramal, se não melhorar, vai me dando mais forte. Aí eu tenho que ir explicando para ele. Então acho que seria bem melhor se todos os médicos fizessem um curso, se especializassem em anemia falciforme, seria bem mais fácil. Assim como Priscila, Yasmin, de apenas cinco anos, frequenta a Associação. A mãe descobriu que a filha tinha anemia falciforme com o teste do pezinho, nos primeiros dias de vida, e se assustou com a doença. Quando você descobre uma doença, a primeira coisa é ir para uma internet. Ela te destrói, ela te derruba. E eu cheguei aqui contaminada. Foi tudo o que eu tinha visto. E aos poucos eu fui vendo o que não é. Assim, pode sim vindar as sequelas que temos, mas também pode não vindar. Só a gente cuidar. Desde o diagnóstico, Yasmin pode contar com o tratamento do Hospital Cândido Fontor, em São Paulo. Mas foi com as informações da Associação de Anemia Falciforme que sim tinha conseguido o apoio para lidar com a doença. Quando eu cheguei, fui bem recebida. O principal é o suporte. Você conseguir lidar com as coisas do dia a dia, porque por mais que os médicos te passam, não tem como você estar toda hora com eles. E aqui na Associação tem como eu estar entrando em contato, ouvindo falar com eles em relação à doença. Ter a quem recorrer em busca de informações que ajudem a superar as dificuldades já é um alívio. Mas há quem imagine que um tratamento diferenciado pode significar mais discriminação. Quais as políticas públicas para a saúde da população negra? Elas estão sendo efetivadas? Não. Existe uma grande resistência do serviço de saúde, particularmente os gestores, incorporarem a política de saúde integral da população negra. Por que que é difícil? Quando a gente fala em racismo e quando a gente fala em superação de racismo, nós estamos falando em divisão de riqueza, em acessar serviços de qualidade. O racismo é isso. Ele impede mobilidade, ele impede acesso e impede acesso nos serviços de qualidade. A política está aí. Existe toda uma ação do movimento para dentro do setor saúde para que as políticas sejam de fato implantadas. Existem várias ações de formação, de capacitação. Existe, por exemplo, no nível federal, um comitê técnico de saúde da população negra, que é formado tanto por representantes dos ministérios como do movimento social, que tem a tarefa de fazer um acompanhamento, um monitoramento e uma pressão para que o Estado incorpore. É uma luta política. E como toda luta política, a todo momento, nós estamos nessa cena fazendo pressão para que, de fato, o serviço incorpore o tema. No próximo bloco, a saúde da mulher negra e a discriminação no atendimento são tema de uma peça de teatro na Zona Sul de São Paulo. Você sabe quantas vezes eu já pensei em morrer? É, é, é é, 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 Legenda por Sônia Ruberti